Então gente, de olho nos históricos, traz aqui dois super show do Toca do Vale ontem galera, em Pernambuco hein Gente, lotação, show do Toca do Vale, ninguém fica parado né, o véio bota pra cima gente Eu só preciso que você se inscreva no canal, ativa o sino, comenta, compartilha, assim outras pessoas podem assistir E assim que tiver um vídeo novo, se você ativar o sino, o YouTube entrega pra você na hora gente Aqui é vídeo novo direto, canal Kleber Bass, ai meu Deus Ai meu Deus É 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 Música Música Tchau, tchau, tchau